Olá, galerinha! Vamos ter mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando seu like, vai se inscrever no canal e hoje eu vou falar o tema do vídeo de vocês. Eu não sei muito bem explicar, mas vamos lá. Minha, a pessoa aqui vai fazer perguntas. Se eu acertar a pergunta, eu como uma coisa boa que estou aqui. E se eu errar a pergunta, eu vou ter que comer uma coisa ruim. Gente, torce para eu comer só coisa boa, por favor. Já está até com a arma aqui do lado para cima, se for ruim, né? Elisa, é isso mesmo, Elisa. A mamãe separou aqui algumas perguntinhas para você. Se você acertar, você vai comer coisas que você gosta. Coisa que você gosta, muito bem. E se você errar as perguntas, você vai comer coisas que você ama. É isso? Ao contrário, odeio. Então, bora lá para começar essas perguntas. E se a Elisa errar, ela vai comer coisas que ela não gosta. Eu gosto, mas ela não gosta. Gente, eu peguei até colher pequena para não pôr muito nas coisas do mundo. Eu preferia que você tivesse pegado uma colher bem grande, porque aí daria para você comer muita coisa que você não gosta. Elisa, bora começar então para o nosso desafio de hoje. Então, bora lá. Primeira pergunta, Elisa. Atenção. O pai da minha mãe é o meu? O pai da minha mãe é o meu? Aqui, galerinha, a pergunta. O pai da minha mãe é o meu? Acertei? Acertei. Acertei, Elisa. Elisa, pode escolher uma dessas coisas que você mais gosta para comer, Elisa. Não é lanche não, Elisa. É só provar, hein? Eu vou começar com esse aqui. Hum, esse é o seu preferido. Bora para a próxima pergunta depois desse. É gostoso ou não? Então já tira ele aí, Elisa. Aí, muito bem. Ô, Elisa, agora o filho da minha tia é o meu? Primo. Ah, foi muito fácil, Elisa. Essa? Não. Muito fácil. Eu acho que eu vou aqui. Eu vou fazer uma difícil agora, Elisa. Vou fazer uma difícil. Essa fruta é a preferida da Elisa. Que fruta que é essa, Elisa? Manga. Fala aí com a boca cheia, Elisa. Manga. Manga. Olha aqui, gente. Um buraquinho. Ficou sem um dente. Bora lá, Elisa. Não, meu preferido é cajá. Cajazinho? Azedo? Bora lá, Elisa. Essa agora você vai errar, Elisa. Não. Vou fazer uma continha agora para a Elisa. Cinco vezes sete. Nossa. Cinco vezes sete. Comprego. Preparado para comer esse? Eu vou escolher esse. Mostarda. Cinco vezes sete. Tempo está passando, Elisa. Não, tem tempo não. Tem tempo sim. Cinco vezes sete. Quanto que dá cinco vezes sete? Gente, ela está fazendo as quantias na mão. Cinco vezes sete. Bora, Elisa. Bora, 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 Elisa. Vamos? Está restando poucas coisas aqui que você gosta. Cinco vezes sete. Vou contar até dez. Se não responder, acabou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu Deus. Elisa, você vai provar a mostarda agora. Pode pegar essa mostarda aí, Elisa. Põe o pinguinho. Quanto que é? Cinco vezes sete, dá trinta e cinco. Nossa. Trinta e cinco. A mamãe adora a mostarda, Elisa. Que delícia. Epa, eu tenho que ver na colher. Não. Deixa eu ver. A quantidade de mostarda que a Elisa vai provar. Lembrando, Elisa, que tem uma garrafinha de água aqui. Porque aí você vai precisar. Pode ser. Deixa eu ver. Pode ser. Pode ser. Pode ser, galera. Bota lá pro lado, Elisa. Sai daqui. Aê, bota a mostarda longe. Agora preparada pra provar essa colherada de mostarda. Já vou abrir a água aqui. Por que você já vai abrir a água? Se fosse doido, eu ia colocar uma pimenta crua. É bom? Eu acho que a Elisa gostou da mostarda. Agora, qual que vai sobrar pra Elisa? Mais uma perguntinha. É, galerinha. Eu acho que tabuada pra Elisa tá um pouco difícil. Né, Elisa? Gente, tabuada não. A próxima pergunta. Tem que treinar mais tabuada nas férias, hein? Essa daqui é boa, Elisa. A Elisa não vai saber essa. A esposa do meu pai é a minha mãe. Ah, não acredito. Achei como se fosse confundir. Muito fácil. O que você vai escolher, Elisa? Lembrando que aqui tem duas coisas, tá? Tem a minhoquinha e tem a bananinha. Isso aqui vale pra duas coisas. Qual que você vai querer? Eu acho que eu vou na bananinha. Hum, essa bananinha é a minha preferida. É o chão. Não é o peijinho? Peijinho e bananinha. Agora, mais uma perguntinha pra Elisa. Deixa ela comendo ali a bananinha dela. Ela tá de olho nas outras, mas não vai comer todas. Porque tem que sobrar um pouco pra mim, né? Depois do vídeo pra eu poder comer. Quer? Não. Vou fazer uma pergunta difícil pra você. Bora fazer uma pergunta agora de matemática. Quatro vezes seis. Essa é fácil. Fácil, gente. Eu tô com as perguntas aqui. E são fáceis. Quatro vezes seis. Ela tá pensando. Tô contando alguma coisa aí. Quatro vezes seis. 24. O quê? Acertou aí. Quanto que é? 24. Não acredito. Acertei. Acertou, menina. Agora ela vai comer o quê? A minhoca. 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 Hã? Que tá dura. Tá dura porque você colocou na geladeira. Bora lá, Elisa. Vai comendo sua minhoquinha aí. Tá deliciosa. Docinha. Hum. Muito bom. Agora. Agora. Ah, meu Deus. Essa daqui, Elisa, não vai saber. Não vai. A irmã da minha mãe é a minha... A. Essa eu já fiz pra você? A irmã da minha mãe. Essa eu já fiz pra você? Não, tá. Eu já tô confundindo, Elisa. A irmã da minha mãe é a minha... Tia. Tia. Muito bem, Elisa. Ah, não, Elisa. Muito fácil. Parou, parou. Vou fazer outra. Espera. Espera. Não, eu vou comer. Eu acertei. O filho do meu pai é o meu... O filho... Meu irmão. Acertou. Ah, não, Elisa. Isso é o pai da minha mãe. Bananinha. Bora pra uma pergunta agora difícil. Tá tudo fácil. Isso daqui vai sobrar. Não vai sobrar, não. Agora você vai ter que provar. Atenção. Oito vezes cinco. Oito vezes cinco. Ou cinco vezes oito. Vou mostrar aqui pro pessoal. Fica um pouquinho aqui. Aqui. Oito vezes cinco. Todo mundo já sabe, Elisa. Menos você. Também. Essa eu mostro pra eles. Oito vezes cinco, Elisa. Ou cinco vezes oito. Vou ter que contar. Até dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Elisa, pode escolher o que você ama. Vamos ver se esse maracujá... O que é esse maracujá? O que é que tá bom trazendo? Se o moço de maracujá já é azedo e mais... O suco de maracujá... O moço de maracujá já é azedo e mais... O maracujá já é azedo e mais. Tá comendo tudo maracujá? Ah, não. Isso não vale. Não vale. Esse aí tem que ficar com uns gostosos então, Elisa. Bora então pra próxima pergunta. Senão ela vai comer todo o maracujá. Agora, mais uma perguntinha, Elisa. Agora eu sobre fui. Hã? A última, Elisa. A última pergunta, Elisa. A última, a última. A última. Mais uma continha pra Elisa. Mas não é possível. Vou fazer uma de quatro agora. Quatro vezes... Eu vou fazer de três. Pode. Dois, dois. Não, dois é fácil demais. Vou fazer de três. Três vezes oito. Três vezes oito. Vamos comer biscoito. Três, né? Três vezes oito, Elisa. Três vezes oito. Ou será que a Elisa vai comer mais uma baguninha? Vai comer a maionese que ela adora. Podia ter colocado aqui uva passa e azeitona. Bora lá, Elisa. O que é que eu não sei que eu tenho aqui? Quanto que é, Elisa? Oito vezes... Opa. Oito vezes três ou três vezes oito. Três vezes oito. Vinte e quatro. O quê? Ei. Quanto que é? Ei. Fala de novo. Vinte e quatro. Três vezes oito dá? É trinta e quatro. Não. Qual que é a primeira resposta? Acertou. Acertou. Bate aqui. Muito bem. Pode escolher uma daquelas lá se você quiser. Você gosta? Mas, gente, vai preferir o maracujá do que a alfine? Então, fechou. O que você não comeu, Elisa? O que você não gosta? A maionese. Conta aí pra nós, Elisa. Foi fácil ou não? Foi fácil. Tirando as continhas. Tá. E agora? Já. É muito bom. O que você tem pra falar pra nós, Elisa? Agora, vamos? Deixa o like. Se inscreve no canal. O quê? Que burro. Esse foi o vídeo, gente. Like, like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Maracujá. E aí